Pois é, existem muitos sons da nossa língua que são falados da mesma forma, porém escritos de maneira diferente. É o que acontece, por exemplo, com palavras que terminam em "-isse", com "-c", e "-isse", com dois S's. Para não ter dúvida, note que as palavras com terminação em "-isse", com "-se", são substantivo, são palavras que dão nome a coisas, por exemplo, tolice, tagarelice, hélice, cálice, burrice. E as palavras que terminam em "-isse", com dois S's, são verbos. Por exemplo, sorrisse, abrisse, existisse, dormisse, partisse. Não se esqueça, se você quer escrever bem, leia bastante. Quem lê bem, escreve bem. Quem lê muito, escreve muito. Até mais!